Meu ranchinho é bem simples Com barro fiz o reboque Em meio a estrume de gado De folhas do Indaiá Trançadas fiz meu telhado Na porta não tenho chaves Fecho ela contra a mela Minha sala se decora Com a paisagem da janela Na travila da cozinha Penduro restas de alho E vez em quando uma carne Eu sapeco no burralho Em cima da mesa um pote Que é minha geladeira Na parede eu venduro Panela e frigideira Eu tenho fé em meu santo Protetor que acredito Que nunca vai me faltar Mexido com ovo frito Eu vivo nesse refúgio Com a minha companheira Prendada pela beleza E muito trabalhadeira Nós temos duas meninas Que são uma formosura Sonhamos que elas tenham Onde uma formatura Junto ao fogão de lenha Toda noite eu me aqueço Fumaça arde meus olhos Nem assim eu me entristeço Na chaminé sempre está Aumentando o pico humano Mas é a vida que quis E sempre estou feliz Ao acordar de manhã Junto ao fogão de lenha Toda noite eu me aqueço Fumaça arde meus olhos Nem assim eu me entristeço Nem assim eu me entristeço Na chaminé sempre está Aumentando o pico humano Mas é a vida que quis E sempre estou feliz Ao acordar de manhã Bom dia galera do meu canal Neste domingo estão aqui ó Vamos ver os meninos Tirando o leite aqui Na nossa chacra né E vamos ver aqui ó O procedimento deles Como eles cuidam Já estão dando a ração aqui ó Eles já já vão começar A tirar o leite E eu vim aqui Neste domingo Mostrar para vocês Como que é o nosso dia a dia Aqui ó Na parte da manhã Porque a tarde A gente também Tira o leite aqui Mas eu vou filmar para vocês Aqui na nossa parte da manhã Com as nossas vacas Aqui Nossas princesas Aqui ó Vamos lá. A nossa negona e hoje nós vamos ver a quantidade de leite que a nossa negona dá aqui na parte da manhã. Aqui a gente tira a tarde, de manhã à tarde, né? Então, hoje a gente vai ver a quantidade dela que ela está dando. Ela tem quantos meses já, viu, que ela pariu? 60 dias, né? Então, a produção maior é mais ou menos nesses primeiros meses, né? Porque ela vai produzir bastante leite. E aqui nós estamos no mês aqui, gente, de julho. Então, está bem frio, um tempo frio para... A parte do leite, né? Muitas vezes diminui bastante. Mas aqui, como a gente cuida... É na silagem, no coxo, o lugar é pequeno. Só que, porém, sempre na silagem, nos comprimentos. Olha lá, ó. Elas vão se alimentando, se alimentam o dia inteiro aqui, ó. O coxo. Aí tirando, alimentando. Eu sei, Léo está tirando de cor, e Léo. Preto, né? Ah, Léo está tirando a pretona. Nós vamos ver a quantidade da negona. Vamos ver como que está a produção da nossa negona. Vamos virar aqui. E já tem mais uma aqui, ó. Que é a estrelinha. Também já está ali, ó. Essa aqui também, ela produz bastante leite, gente. Ela vem... Quase todas aqui são selecionadas. Mas algumas sempre têm aquele... Tempo maior. Dá uma diminuída, né? Mas por ser um mês aqui de frio... Elas estão produzindo bastante, né? O bode está enchendo. Esse bode é quantos litros, Nil? 15. 15 litros. Ela está enchendo, ó. Com a espuma. Não é fácil não, né? E vai ao primeiro balde, ó. As que negona. Esse aqui é o primeiro balde, né? Você vai tirar mais ainda dela? Mais um pouco. Aí, ó. A gente pode ter. Agora, vamos lá. E vai tirar mais um pouco dela, ó. Negona. Essa aqui é uma das nossas... Das melhores sacas que nós... É ela. Tirou já um balde 15 litros. E tem que produzir, né? Se elas comem bastante, comem bem o custo, né? Então, a produção dela é boa. Eu vou beber daqui a pouco, um pouquinho, né? Já trouxe meu copinho aqui, ó. Eu bebi um leite. Vou beber dela hoje. Negona. Ela é chique, gente. Ela come pra cabeça pra cima, ó. Tá em pose. E aí, gente? Agora o restante, ó. 5 litros, baseando aqui na espuma, mais ou menos 20 litros, que a nossa negona aqui produz aqui na parte da manhã, né? Que a tarde ela produz também mais um pouco. Tira também a tarde. Mas na parte da manhã, a nossa negona aqui é 20 litros de leite na espuma. Sou um privilegiado aqui, nada me angustia. Tenho a noite de descanso, quando o dia silencia. Um amanhecer no campo, transformante de alegria. Quando encontra a natureza trabalhando em harmonia. Vem o sol com seu dourado, produzindo a alquimia. No orvalho refletido, sua luz faz a magia. Ao quebrar esse silêncio, muitos cantos se anunciam. Passarinho abre o canto, logo, logo, outro plagia. Quando o galo canta, no meu despertar. Logo o sol desvolta e vejo o meu mundo se iluminar. Nenhum paraíso pode se igualar. Tenho o que preciso, o meu sorriso pode mostrar. Meu pomar é um teatro de um show que contagia. Uma orquestra que executa a agradável sinfonia. Natureza segue o curso de outro dia que inicia. E as aves alçam voo em perfeita sintonia. Quando o galo canta, no meu despertar. Logo o sol desponta e vejo o meu mundo se iluminar. Nem um paraíso pode se igualar. Nem um paraíso pode se igualar. Nem o que preciso, o meu sorriso pode mostrar. Quando o galo canta, no meu despertar. Logo o sol desponta e vejo o meu mundo se iluminar. Nem um paraíso pode se igualar. Nem o que preciso, o meu sorriso pode mostrar. Para tirar o leite galera. No domingo nós estamos aqui, domingão, amanhã, fiozinho. Nessas praiobeiras. No norte de Minas, onde produz leite aqui, nosso norte de Minas. Nessas praiobeiras. Se inscrevendo no canal, se inscreve galera aí, ó. As coisas do nosso norte de Minas. Vocês veem no dia a dia. Nossa lida. Fazendo requeijão, aprendendo a fazer queijo. Quem gosta. Tem vários vídeos bacanas. Algumas pessoas da nossa comunidade. Histórias de vida. E quem quer aprender a fazer aí, ó. Requeijão, queijo, entra no nosso canal. Quem quer aprender a tirar leite também. Igual eu, tô aprendendo. Dá uma força. E vamos que vamos. Vai terminar nosso vídeo aqui, ó. A gente tá bebendo nosso leitinho. Direto do curral. Quem gostou aí, ó, gente. Já curte, compartilha nosso vídeo. Comenta aí, ó. Que Deus abençoe a todos vocês. E aí Gula